É bastante para mim a tua graça Receber a salvação e o teu perdão É maravilhoso saber Que para sempre com Jesus vou viver É bastante para mim a tua graça A tua graça é melhor que a vida A tua graça é melhor que a vida Meus lábios te louvam e assim bendirei E em teu nome minhas mãos levantarei